Em todo o mundo, mais de 30 milhões de pessoas já visitaram o acervo. Um trabalho que começou a ser feito em 1971. Foi a ideia de um médico alemão chamado Götter von Hagen, onde em primeira vista ele queria apenas descobrir um método de conservar o corpo por um longo período. A técnica da plastinação pode conservar o corpo humano nesse formato por até 100 anos, sem precisar passar por manutenção. Então, estas peças que estão na exposição aqui de Campo Grande já estão nesse formato há pelo menos 20 anos. Os corpos que se transformaram em peças de arte foram doados para pesquisa científica. Por isso, a exposição tem primeiro esse caráter de facilitar o estudo do corpo humano. Nesta peça estão visualizadas as artérias dos membros inferiores, como nenhum exame radiográfico é capaz de reproduzir. O nível de precisão, de perfeição que se encontra ali é muito difícil de se ver, até em faculdade. A técnica, ela preserva com toda clareza e perfeição as artérias e arteríolas. O posicionamento artístico dos corpos também é uma forma de humanizar a exposição para que a informação visível supere o impacto da realidade exposta. São todos corpos reais, todos corpos chineses doados à ciência. O primeiro sentimento para os visitantes diante das imagens é quase um susto, mas a curiosidade supera qualquer sensação negativa que possa surgir. Chocante, impactante. Não esperava. Assustou um pouco? Assustou, mas é bacana, uma oportunidade de conhecer o nosso corpo assim tão de perto. É uma coisa bem diferente, bem extraordinária, assim. Corpo real, uma coisa que a gente nunca viu em Campo Grande e é bem bacana. A exposição permite um mergulho tridimensional dentro dos sistemas que formam o organismo humano. É um estímulo ao conhecimento e também uma revelação da beleza e inteligência de quem preparou e faz funcionar cada detalhe do corpo com perfeição e harmonia. E a observação pode ser tranquila porque não há riscos de contaminação. O único contágio possível por aqui é o da curiosidade científica. O método é como se ele fosse plastificado, é utilizado em uma espécie de plástico líquido. Então todo tipo de bactéria, todo tipo de impureza também é retirado do corpo.